O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Olá, no Moído do Dia de hoje nós vamos conversar com o advogado especialista em direito educacional, Luiz Torres. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Bom dia, Carla. Bom dia, Laís. Bom dia, Rodrigo Miranda. Bom dia a todos que estão assistindo e ouvindo o Jornal da Cidade. Para mim é um prazer participar. Então, Luiz, a gente vai conversar hoje porque a pandemia modificou muitas coisas no nosso dia a dia, principalmente com relação à educação, ao formato como as escolas estão funcionando. E aí, no meio dessa pandemia, com a pandemia, alguns pais responsáveis tiraram os filhos das escolas e agora estão retornando. Porém, esse retorno não garante a aprovação da criança, não é mesmo? O que os pais devem fazer nessa situação em que tiraram os filhos e agora estão tendo que recolocá-los na escola? Olha, Carla, foi um grande mal da pandemia a evasão escolar. Nós buscamos combater a evasão escolar, mas realmente ela aconteceu, principalmente na educação infantil e no primeiro ano do ensino fundamental. A gente sabe que hoje no Brasil é crime, crime de abandono intelectual. O filho, entre 14 a 17 anos, a criança ou adolescente, não está matriculado ou na rede pública ou na rede particular. Mas a evasão escolar aconteceu. E o que estamos sentindo hoje é que muitos estão procurando a instituição depois de um longo tempo fora do ambiente escolar, seja ele presencial ou remoto. Com vistas a não haver um prejuízo ainda maior sobre essa criança e o adolescente, nada impede que a instituição, por exemplo, matricule o aluno hoje, matricule o aluno segunda-feira, e esse aluno já há um bom tempo sem estar matriculado em qualquer ambiente escolar, seja ele na rede pública ou rede privada. Entretanto, como você bem ressaltou, essa matrícula tardia, ela não vai garantir a aprovação. Ela vai garantir o acolhimento, o aluno vai voltar ao ambiente escolar, iremos correr atrás do prejuízo, o prejuízo da ausência da escola na vida desse aluno. Então ele volta para a instituição e continuará na mesma série que matriculado hoje, no ano letivo seguinte. Existe alguma coisa que os pais podem fazer para tentar ajudar o filho nesse momento que ele está retornando à escola? Olha, é o acolhimento. A instituição precisa ter muita empatia para acolher esse aluno. A gente sabe que não está sendo fácil para ninguém, muito menos para os familiares. E os familiares precisam ter a compreensão da importância da escola na vida das crianças, dos adolescentes, e também entender a dificuldade dessa criança, dessa adolescente em acompanhar a educação, já que passou tanto tempo fora do ambiente escolar. E aí, o que é que isso implica, esse tempo fora do ambiente escolar? Ele deixou de aprender e desaprendeu o que aprendeu enquanto estudante. Então isso é muito grave e se existe ainda hoje uma criança fora do ambiente escolar, rede pública ou rede privada, ele tem que voltar imediatamente. Cada dia que se passa fora do ambiente escolar é um prejuízo pedagógico enorme para essa criança, para esse adolescente. Está bem, muito obrigada, Luiz. Eu que agradeço a sua disposição. Você conferiu no Muro do Dia de Hoje uma entrevista com o advogado especialista em Direito Educacional, Luiz Torres, que explicou um pouquinho sobre essa situação em que as crianças estão voltando para a escola tardiamente. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.